Estamos bem, quase linda! Aí, gente, ó! Sem hora de fazer pra ser! Mas não vou passar a rede social, não! Vamos lá, gente! A galera vai ficar e passar com a gente aí! Vai! Vamos lá, vamos! Eu vou confessar Eu vou fazer pra ser a mão Era só minha brincar Mas saindo amada Você apareceu Perdetrou minha emoção Dizia que eu era positivo E meu ódio de pressão Vou me cruzei, mas você pia E o quê? Vai ouvir o coração Sem cor, sem lindas Sem mentir, mentira Com todos, né? Sem mentira E então, sem lindas Sem mentir, mentira Uma mentira De toda coisa A gente vai ver Que bate, mentira Uh! Vamos lá, gente! Hey! Uh! 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 Você me atirou 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 Opa, opa, opa Tenho muita grita Seio de infantil Toma a plantilha Sama na mão Se vai assim, ó Vai, a plantilha Se vai assim Se vai assim E tanto, como se tiverem Rente na sala Rente na sala Não pode espalhar Nem a paz Às Rente na sala 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 Não pode espalhar Seja aqui, nunca mais A extração Agora a gente vai ver Chegou! Mentiras, toda a merecia Que só pelo lado é assim Mentiras, mentiras Seja lá, parece o mesmo Bete, dá, sim, é da teia Parabéns, eu vou lá, sim, é só Voz soar, sim, é isso No, não há de lá, sim Soar, sim Ate dizer, não é? Agora a gente vai ter que passar Agora a gente vai cantar Essa questão Oh, o que é? Música 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 O som descida, sai, sai, sai. Eu conto o Tiago, ouvi o lado meu que passou E me lhes enxerçou A cama atravessa o céu, mas o pré é feito meu Mas a minha fé deu E deixa eu enrolar Eu tô em pé de bola Surar o meu pé do outro Mas eu digo pra você Que nessa brilhada volta Eu tô em pé de bola Surar o meu pé do outro Mas eu digo pra você Que nessa brilhada volta O meu pé do outro O meu pé do outro Pode seguir ali O meu pé do outro Eu tô em pé de bola Eu tô em pé de bola Pode seguir ali O meu pé do outro E aí Pode ir lá Seja assim Fala assim Fala assim E aí E aí Eu tento de novo, ouvi-me a dizer que é o sol E nem isso eu começo, mas não estou nesse lugar E se eu não me engano, não estou me enganando E se eu não me engano, não estou me enganando E se eu não me engano, não estou me enganando Eu estou tanto, atraso o morro, mas eu surto pra você Que dessa vez não vou dar, eu estou bebendo Eu estou tanto, atraso o morro, mas eu surto pra você Que dessa vez não vou dar, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lutar Como é que se me engano, eu não vou, eu vou, eu não vou Não vou, não vou, não vou lutar Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Deixa eu te chamar, que eu tô bebendo para assuntar Guarda seu louco, mas eu juro pra você Que dessa vez não vou derrata Eu tô bebendo para assuntar Guarda seu louco, mas eu juro pra você Que dessa vez não vou lutar Eu tô bebendo para assuntar Guarda seu louco, mas eu juro pra você Que dessa vez não vou derrata Eu tô bebendo para assuntar Eu tô bebendo para assuntar Guarda seu louco, mas eu juro pra você Que dessa vez não vou derrata